Bom, a lei eleitoral é muito simples e muito clara. Você pode sim fazer uma pré-campanha exaltando aí as suas qualidades, exaltando aí as suas competências, desde que seja feito com investimento moderado. Por exemplo, você pode fazer um adesivo lá para o seu carro, se você quiser colocar um adesivo. Mas tem que ser dentro das metragens, das medidas que a lei ordena em campanha eleitoral e não pode ter nenhum tipo de pedido de voto, não pode ter pedido explícito de voto de maneira nenhuma. Você não pode nem mesmo fazer menção ao voto ou ao pedido de voto nas redes sociais que você já vai ser enquadrado na lei. Mas o interessante, o importante de tudo é que você pode sim fazer uma pré-campanha, principalmente nesse ano eleitoral agora de 2024, porque segundo a lei você pode fazer tudo que é permitido dentro do período eleitoral, menos realizar um pedido de voto, nem de maneira pensada ou de tabela ou de forma subliminar. Você não pode fazer pedido de voto, nem explícito e nem de qualquer maneira. É melhor fazer nem de forma subliminar dentro de uma postagem sua. O importante é que você pode exaltar as suas qualidades, você pode falar de você, pode falar dos seus projetos, de suas propostas, criticar obras não feitas na cidade, desde que você não ofenda a honra do prefeito ou do deputado ou do senador ou de qualquer político que seja. Mas se você quer fazer uma boa pré-campanha, porque ela é 80%, de acordo com o Marcelo Victorino, da sua eleição, se você quer ser eleito tem que fazer uma boa pré-campanha, tem que se preparar e montar aí uma equipe verdadeiramente engajada na sua candidatura para que você seja eleito lá em 2024 a prefeito ou a vereador aí da sua cidade. Um abraço aí!